Em seu primeiro jogo, podemos dizer assim, dessa temporada 2024, o Clube do Remo venceu o Pinheirense na manhã de hoje lá no Baenão. O placar foi de 4x1. Essa partida não teve acesso nem da imprensa e muito menos dos torcedores. O motivo? Não sabemos. Só sabemos o resultado da partida que foi informado posteriormente pela assessoria do Clube do Remo. Antes da gente falar mais, eu te peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder os nossos conteúdos aqui do canal RS Live Esportes. E vamos para a informação. O Leão venceu, pode colocar logo as imagens dessa partida, desse jogo, vamos dizer assim, um jogo treino do Clube do Remo. Que aconteceu lá no Baenão na manhã de hoje. O Camilo, o Ícaro, Tales e Paulinho Curuá marcaram os gols da vitória do Clube do Remo por 4x1. E o Iuri descontou para a equipe do Pinheirense. Essa foi a primeira movimentação do Clube do Remo nesse início de temporada de um jogo, vamos falar assim, por mais que seja um jogo treino, mas foi a primeira movimentação onde o Ricardo Catalá pôde colocar em prática aquilo que tem se treinado desde o final do ano passado. O jogo contou com dois tempos de 30 minutos e as substituições foram livres. Podia se trocar quantas vezes quisesse e até colocar novamente um jogador que tivesse saído por ventura, mas que fosse novamente colocado na partida não teria também nenhum problema. E o Ricardo Catalá falou, claro, sobre essa movimentação que ocorreu hoje lá no Baenão. Como que isso foi bom, claro, para o Clube do Remo, que está em pré-temporada, está treinando forte, visando o início do Campeonato Paraense. Vamos ver. O balanço é que eles estão se desenvolvendo fisicamente, que é o que tem que ser feito agora, não tem jeito. Esse é o período de dar a base física e aí, obviamente, cada treinador vai ter sua metodologia para fazer isso. O que nós estamos procurando fazer é cuidar bastante, inclusive, porque a gente não quer correr o risco de que eles se lesionem, mas a gente sabe que esse é um momento em que apesa a perna, que é um pouco mais difícil, está caminhando bem. Alguns respondem mais rápido, outros respondem mais lentamente. É normal, cada indivíduo é diferente um do outro, mas nós estamos satisfeitos. E a estreia do Clube do Remo está marcada para domingo, dia 21 de janeiro, contra a equipe do Canaã, às 16 horas, lá no Mangueirão. Os ingressos para essa partida estão sendo vendidos. Para mais informações, você acesse as mídias sociais do Clube do Remo, onde está tudo bem informado para você. E se você quer apoiar o canal RS Live Esportes, por gentileza, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. O Clube de Membros custando R$ 7,99 por mês, o Pix do canal aqui embaixo também para você ajudar no valor que você quiser e puder. E o principal de tudo, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam saber e conhecer o trabalho do canal RS Live Esportes. Um forte abraço e até a próxima!